Dulce Maria conversa com Silvestre e consegue fazer o homem ficar mais feliz e se sentir querido e especial. A novista Didi começa a dar aula de ginástica para as freiras do colégio e pede para que a Madre Superior participe para incentivar as irmãs. Gustavo descobre sobre a campanha que Dulce Maria está promovendo com as amigas no vlog da Juju para que a Madre Superior libere as meninas do colégio de Doce Horizonte a terem aulas de futebol. Madre Superior fica travada após o exercício físico e o doutor André é chamado. Uma mulher vai ter o apartamento de Gustavo com o objetivo de comprar a cobertura. Silvestre pensa que a mulher é uma candidata à vaga de arrumadeira e através do plano de Dulce Maria destrata ela com o objetivo dela não aceitar o emprego. A mulher sai molhada e suja no momento que Gustavo chega. Doutor André pergunta para a Madre Superior se ela está pensando na proposta da campanha do vlog da Juju, mas a religiosa não sabe do que se trata. Gustavo chama a atenção de Silvestre e Dulce Maria. Silvestre pede demissão e diz querer ir embora do apartamento. Dulce tenta interferir, mas não consegue. Cecília conversa com Dulce Maria para aconselhar a carinha de anjo a contar a verdade sobre a campanha para Gustavo. Enquanto isso, no apartamento de Rosana, as meninas e meninos aguardam Dulce Maria para falar sobre a campanha do futebol. Madre Superior telefona e diz para Rosana que quer conversar com Juju após ver o vídeo do vlog. A religiosa vai até o apartamento de Juju. Gustavo chama a atenção de Dulce Maria após saber de tudo do que aconteceu. Estefânia tenta convencer Silvestre a ficar no apartamento, mas os dois choram emocionados. Silvestre diz que vai embora com a missão cumprida na família. Madre Superior chega na casa de Rosana para conversar com as meninas sobre a campanha. Fabiana fala sem querer que se lembra quando o doutor André ia até o colégio apenas para ficar olhando Cecília. Gustavo fica enciumado. Madre Superior conta que vai autorizar a novícia Didi a dar aula de futebol dentro do colégio. Cristóvão finalmente beija a Fátima pela primeira vez. Verônica conta para Silvana que vai conversar com Cecília sobre a paixão que sente com Gustavo. A secretária revela que acha que os dois estão juntos apenas por conta de Doce Maria e não por se amarem. Madre Superior grava um vídeo para o vlog da Juju contando sobre a sua decisão. Fátima conta para Cecília que está ficando com Cristóvão. Gustavo paga os direitos de Silvestre e deseja boa sorte nessa nova etapa da vida dele. Gustavo pergunta se o mordomo tem certeza da decisão dele e diz que ele fará falta. Silvestre fica emocionado, mas diz que está certo de sua decisão. Mais tarde, Silvestre se despede de Doce Maria. Ele chora bastante e se emociona.